Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Jornal Seminário, onde assiste a informação importante com a Bá, Presidente da República José Ramos Horta, promulga o Decreto-Lei Orgânica Governo da CIA. No Mós, Portugal pronto apoia desenvolvimento na adição Timor-Leste para a ASEAN. Tiremãe, Itacompanha, Ramutu. Presidente da República José Ramos Horta, promulga o Decreto-Lei Orgânica Governo da CIA. José Ramos Horta, promulga o Decreto-Lei Orgânica Governo da CIA, com a Bá, Estrutura Orgânica Governo Constitucional da CIA, na Bé Pública-Lei Orgânica Governo da CIA, compostos de Primeiro-Ministro, Vice-Primeiro-Ministro, Vice-Ministro, no Secretário-Estado, o total membro-governo, Ratnul Ressinjito. Estrutura Orgânica Governo Constitucional da CIA define a atribuição na Bé-Ralau-Russe-Ministro e da Ida, na atribuição competência para o membro-governo, tira prioridade na Bé-Ratur-Ona e o programa. Antes, no Parlamento Nacional, foi apreciação na Aprova-Ona Programa Governo da CIA, com a Bé-Ratur-Lei Orgânica Governo da CIA, com a Bé-Ratur-Lei Orgânica Governo da CIA, Se festado, se exige psique no PNDL, ato fosse resultado investigação da agência NB Bósog Jovencira, ato para serviço Ida-Ralau-Rur. E a tempo, o Presidente da República, José Ram Sorta, a mutu com a vítima Cira, se hala o encontro da Polícia Nacional Timor-Leste na Polícia Científica e Investigação Criminal, o resultado de investigação da agência CIRNB, a ruta Timor-Ona e Baralau-Rur, ato fosse serviço, mas a realidade da Ida. A almoço e a ato é na unha plano, a agenda, ato colher ao PSIC, ao PNDL, é uma característica, resultado, investigação, para elementos, grupo, CIRNB, Bósog, Jovem CIRNB, Halaí para Portugal, Halaí para Inglaterra, Alemanha, para Dubai, para Malásia, com a promessa de emprego, até bilhete falso, bilhete de avião falso, há o cara que tem investigação, mas não, agora, o resultado lá ia, vítimas ia, testemunho, e no entanto, lá ia, resultado da investigação. E há tempo, o caso, o cara que, enquanto, já se contato, está muito seguro para o PSIC, pois o encontro da PSIC, um encontro normal, o Presidente de Direito e a Autoridade, ele se encontrou para o PSIC, ele se encontra para o PNDL, os encontros, por favor, explica para mim, resultado da minha investigação. Portugal pronto apoia desenvolvimento na adesão timor-leste para a ASEAN. E que tem sido um amigo muito próximo sempre de Portugal. Tive o prazer de estar com o presidente Ramos Horta em Portugal o ano passado e queria agradecer muito esta recepção de hoje e a forma como traçou uma visão muito larga sobre o desenvolvimento de timor, perspectivas de timor do conjunto da região, porque é, além de mais, uma das pessoas mais bem informadas sobre o que se passa no mundo e aprendemos sempre muito a ouvir a sabedoria do presidente Ramos Horta e por isso queria lhe agradecer muito mais este gesto de amizade. Bom, nós estivemos a ver, em geral, o que é que faz-se aos desafios do desenvolvimento de timor, como é que Portugal pode participar nesse processo de desenvolvimento. E, designadamente, faz-se às boas perspectivas de, no próximo ano, se poder concretizar a adesão de timor à ASEAN e o que isso significa de oportunidade para as empresas portuguesas poderem aproveitar a sabedoria e o conhecimento de timor deste mercado, que nós não conhecemos, para alargar as perspectivas de conhecimento e a capacidade de aumentar as portações de Portugal aqui para a região e, se o fizermos em conjunto com o timor, seguramente faremos melhor. Durante o timor-leste, líder Portugal, Nemos, Hazorumalo, o chefe governo timor-leste, Kairala Sanana Guzmão, o palácio governo, onde estabelece acordo com o serviço de motos que se tem um rio Rua Nulo Resimado ou se tem um rio Rua Nulo Resimado ou se tem um rio Rua Nulo Resimado. Selina Lopes, Agustino da Costa, Jemen. O governo timor-leste de Portugal se estabelece acordo com o timor-leste de Portugal, Rua Nulo Resimado ou o rio Rua Nulo Resimado. O primeiro-ministro de Portugal, António Costa, Zorumalo, o que é homólogo primeiro-ministro Kairala Sanana Guzmão, o que discute com a relação bilateral entre o timor-leste e o Portugal. Durante o timor-leste de Portugal, o governo timor-leste de Portugal, o governo timor-leste governo portugal, mas timor-leste de Portugal, atuamente em Lutão, cooperação entre a nação Guzmão. Para nós uma grande emoção não só vir a Timor-Leste, mas em particular poder encontrar pessoalmente uma personalidade com a dimensão do primeiro-ministro Xenana Guzmão, alguém cujo exemplo de luta, de resistência pela liberdade, sempre nos comove e inspira. E é por isso que é um prazer redobrado que aqui estou e o posso abraçar, cumprimentar e falar. Esta visita ocorre num momento muito importante, em que o novo governo do timor-leste está no início das suas funções e em que estamos a preparar precisamente o novo programa estratégico de cooperação entre 2024 e 2028. Por isso quero agradecer ao primeiro-ministro que tenha tido a oportunidade de nos receber, nesta altura que ainda está a instalar o seu governo. Tenho muita honra de ser o primeiro-ministro a visitá-lo desde que iniciou de novo estas funções e esta visita destina-se sobretudo a identificar quais são as prioridades do novo governo do timor para a cooperação, de forma a que o próximo programa de cooperação 2024-2028 corresponda àquilo que são as prioridades do governo do timor, já que coincide precisamente com o mandato do governo do timor. E por isso nesta visita é uma visita de amizade, de trabalho, mas também de abertura de portas para que os nossos ministros e os nossos embaixadores possam depois desenvolver o trabalho e desenharmos o novo programa estratégico de cooperação. E mais uma vez, caro primeiro-ministro, quero-lhe agradecer muito a reação calorosa que nos concedeu, mais uma vez, a sua prova de amizade entre Timor e Portugal. Senhor primeiro-ministro, nós é que temos que agradecer que isto foi uma visita muito especial, especial porque veio mesmo no início do mandato deste governo. E como ouviram todos, o primeiro-ministro, o doutor António Costa, falou do plano de cooperação 2024 a 2028, veio mesmo a entrar naquilo que nós necessitamos. E então, não falámos de nada, nós ainda vamos estudar, vamos fazer mais contactos para um dia assinarmos este acordo, este plano e temos a certeza que a amizade sempre demonstrada pelo povo português e pelo governo português será mais uma vez provada na prática no apoio a este jovem país que quer ir para frente, quer desenvolver-se para que o povo sinta que a independência valeu a pena. Primeiro-ministro, Rony Delegação, se filha ricas para Portugal e a loura do ano, loura siném, o fulangném. Adérito Xeménis, bem-vindo Xeménis, Xeménis. Governo se apresenta orçamento ratificativo para o Parlamento Nacional e a fulãn agosto. Primeiro-ministro, Cairala Sanana Guzmão, até tem, dadão-nei governo, discute o orçamento ratificativo para cada ministério, no nê e início fulãn agosto, dinanê, governo se loura para a presença e o Parlamento Nacional, o diálogo discussão no retém aprovação no nê governo da Cia Belejalaona, sida nê programa Valorão Atosida, Ruanulunyan. Sanana atuação, tunei, já foi em assouro mal o presidente da República, José Ramos Horta, e a Palácio Presidencial, onde relata serviço governo unyan quinta-semana, né? De informar o Tiona, agora, em princípio, nós haremos o presidente, que até que, todo desde agosto, Cairala, a melhor do que vai ao Parlamento, mas a me ser, porque serviço uma casa para, antes de agosto, Beléjalaona, o Parlamento, o de Beléjalao, Beléjalao também, e a lei esbara que não vemos a me ser, a turra de voga, Leida Conová, indulto, Leida Conová, competência presidente, de Nian, Tonomeia, mas depois de Belé, Belém de Mitre, pois você não é, eu te. Eu vejo, que elege, o queira que é da Zhameto, o voga, não me vos, eu te preparo, plano de ação anual 2024, no Nian, para Ossanabeba, Russo, e o Parlamento, Ossanem, tu e o programa, né? O governo anterior, o mini orçamento para 2023, 2 bilhões e 155 milhões. Agora, eu farei o 6 de julho até dezembro, e nós não colhemos as irregularidades. Bom, eu sou o presidente da minha reforma e a minha revoga altera a lei da Sira-Hatama, onde muda o sistema e o lucro. Eu tenho que fazer o sistema e o lucro, mas eu não tenho que ler. Primeiro-ministro Portugal, António Costa, visita a Escola Externato São José. Primeiro-ministro Portugal, António Costa, visita a Escola Externato São José, que diria a direita a condição da Escola Referen. E a visita, antigo aluno Cira, explica para o Primeiro-ministro de Portugal, quando o processo de existência da Escola Torre em Loura. António Costa, agradeça a estudante, professor no antigo aluno Cira, que é o seu governo, na Delegação Cira Rodíac. A presença dos antigos alunos e o trabalho da diretora e de todas e todos aqueles que ensinam aqui no Estornado São José. Nesta intervenção que ouvimos, percebemos bem a importância da língua portuguesa aqui em Timor. Não é só mais uma língua, é a língua que faz a diferença e que dá uma identidade específica à nação timorãs. E é por isso que é muito importante que este ensino da língua prossiga e se desenvolva. Primeiro para todos nos entendermos, mas sobretudo, como foi bem explicado, é esta diferença que reforça a identidade de Timor, faz a identidade de Timor. E foi essa identidade que fez com que, na luta armada, na ação diplomática, ou no trabalho cultural e educativo, tenham resistido ao invasor e tenham recuperado a liberdade e a independência, que assegurarão o progresso de todas e todos vós. E quando vemos estas centenas de crianças, aqui só podemos desejar mesmo muito futuro e muitas felicidades a Timor. Além de representante antigo aluno externato São José Mons, russo chefe do governo portugali, rodefo apoio para a pesquisa NB Makhala Ona com a existência externato São José. A recomendação do primeiro-ministro foi apoio para a publicação e pesquisa de doutoramento na NB, professor Idan Aran Ángelo Ferreira, Rússia Universidade de Aveiro, Ralo e Retina Rua Tinantolo Liubá, com a existência de escola externato de São José durante o tempo de ocupação. A pesquisa de doutoramento é completa, agora é a ato pública. Então, hoje, eu quero dizer que os alunos antigos alunos Sira me apelam para o seu primeiro-ministro, que apoiem a publicação da NB, e a minha beleza é nesta referência e da história de Timor, e o processo de luta e a libertação da escola externato São José, e a minha irmã é o papel da NB. NB, diretora externato São José, agradece ao primeiro-ministro de Portugal, que o tempo é limitado, mas consegue visitar o externato São José. A primeira visita, o senhor primeiro-ministro da República Portuguesa, a minha maestronato, a minha irmã é uma revolta, a escola orgulha também a presença da NB, mas que tempo é muito limitado, mas consegue organizar o meu programa Sira, a turma de Maitó e o externato São José. Durante a Timor-Leste, o primeiro-ministro de Portugal, a sua reunião homóloga, o primeiro-ministro Cairala Sanano Guzmão, chefe-estado José Ramizortan, presidente do Parlamento Nacional, na entidade Sira-Selectão. Adérito Xemênes, bem-vindo Xemênes, Xemênes. Chefe-missão IOM e o chefe-estado discutem o programa importante Sira, debiado por apoio para o Timor-Leste. Terça-semana, chefe-missão internacional Organização for Migration com a IOM e o Timor-Leste. A sua reunião homóloga, o chefe-estado José Ramizortan, e o Palácio Presidencial Aitara Clarão, que discute com o programa importante IOM-Nian, apoio para o Timor-Leste e a área fronteira, tráfico humano no mostro desastres naturais. Hoje, a Honrado Tevez, a Sorumalo, o presidente da República, discute com o novo serviço NB Prioridade, Organização Internacional Migração, ato suporte ao governo Timor-Leste, inclui aspecto gestão fronteira, migração, problema, tráfico humano e a nação, gestão risco e desastres naturais, inclui apoio a nível mobilidade, no aspecto selo que NB IOM-Foco-Bá e a nação NB Serviço-Bá. Internacional Organização for Migration e Timor-Leste, MOSS, se continua apoio ao governo para a implementação de lei laboral onde assegura a Timor-Leste e a área livre. Ame continue suporte ao governo Timor-Leste na implementação de lei laboral na política no enquadramento legal balão na advocacia do governo regula a agência e a Timor NB Haruka Ema Barailiur. No governo cria enquadramento nebidiak ato no ne Timor-Oan Sira la bele falha. No ame espera, ame bele cria sistema ato assegura a migrante Timor-Oan Jotu e a área livre no mos a migrante Sira-NB mai e a área laran. No mos ato assegura a IOM-NB papel ato foa assistência a IOM-NB Haruka Ema Sira Nebe Barailiur e a área legal. Além de ne, a IOM-MOSS suporta o governo Timor-Leste ato introduz lei Batimoruan Sira e a área livre no mos encorraza a revisão de legislação nebe garantia que ataca Timoruan seguro. Selina Lopes Agostino da Costa, Jemen. Estados Unidos da América continua a meter em cooperação no Timor-Leste. Quarta semana, Presidente do Parlamento Nacional Maria Fernanda Lai ha soro maluho encarregado o negócio Estados Unidos da América e Timor-Leste. E ha soro muto ne, qualia conaba a cooperação entre a nação Rua, Liuliu e a área infraestrutura defesa no segurança. And we discussed the priorities of the government and how the United... No, I'm held a discussion because the priority of the government is to the government and to the government and to the government and to the government and to help to concretize the priority of the government. No, we are the forces naval of the United States, the American engineering, the forces of the civil engineering and the forces of the civil engineering and the services of the United States to build a new school in a country. The areas of development, defense and security. Tom Daley Hatutan, Estados Unidos, América, Liucin Millennium Challenge Corporation continua reforça serviço e a be saneamento no drenazen no ne e a menos contaminação bemos no be rayocos ne be afeta by Emmanuel Saudim. The Millennium Challenge Corporation has begun their... O Millennium Challenge Corporation, que é o programa do Timor-Leste, é o Programa do Timor-Leste, que é o Programa do TN. O Programa do Timor-Leste é o Programa do Timor-Leste. Nos Estados Unidos e na América, o Dólar americano contribuiu a um milhão de R$ 1 milhão. O USAID continua sendo presença. Durante o R$ 1 milhão, o Dólar americano é um milhão de R$ 1 milhão. ...especialmente construindo casas escolas. Ia Timangkotuk, o Parlamento Nacional, o Lihusi Plenaria ratifica o Millennium Challenge Corporation. O voto a favor de R$ 0, contra zero de abstenção de R$ 0. Dulce da Costa, Jaime dos Santos, XMN. Programa Jemen TV Live Streaming é o Silver Plate, Husi Youtube. Segunda semana, Diretor Jeral Jemen TV SA, Levi da Costa Serano, Simus Silver Plate, Husi Youtube, é o entrega direta Husi Diretor IT Jemen TV, Kajmiru da Cruz. Aprecie sangu idane, nudar rekunyesimentu ida Husi Youtube, nudar plataforma digital kunyesidu ihamundu, tamá Jemen TV bela atingiona asinante hamutu krihun atusida. Jemen TV ato obrigado a asinante Sirene B, durante ne acompanha o programa Jemen TV Live Streaming. Equipa Cobertura, Jemen. Língua Portuguesa sai obstáculo ba processo aprendizazen ira escola. Língua Siplena re segunda né representante povo ira parlamento nacional, preocupa rola lauca educação ira Timor-Leste, tamba língua Portugues sai obstáculo ira processo aprendizazen ira ensino básico to ensino superior. Iha itania eskolas primárias, bele karek ita comeza o língua portuguesa, língua de ensino terá que ser a língua portuguesa. Ita la bele, alo fale de gata comeza ucibe, eskola primária ita tem que aprender la itetun, depois to eneba, nem ita la bafatiyode, porque naquela idade que a criança absorve bem a aprendizagem de uma língua, porque se lai itamono ira eruruma, ita ira una experiencia. Agora, agora dadaukne, os professores portuguesas, emma obriga a tutenco usa livros, nem bem autorizados pelo Ministério da Educação, que exclusivamente estão em língua teetum, nem uma forma de estupodificar os timorenses. Emma la bafatini ida. Emma sirebe privilegiado sirhanes, emma sirebe ira osa, emma sirebe ira fati ida, e sireni uan sirebe ira baixa educação de beediac, mas emma sirebe ira escolas públicas sem problema bote. Nun emos deputado bancada CNRT, Gabriel Soares Sateten, liam portuguesa e hanesan liam instrução e escola, tamenei manorin sirha, precisa hanorin estudante sirha, o lian refere. E no terceiro, o segundo deputado mandati, quando há língua da instrução, a língua da instrução e a escola, e normalmente, nem ela tem uma língua da instrução e a escola, nem uma língua portuguesa, para tornarem a escola a escola. Então, há dificuldades de educação entre escolas privadas e escolas públicas. não é uma língua da instrução e a escola, não é uma língua da instrução e a escola. Então, o mestre e o diretor tem que simu. E então, isso é o que acontece na escola pública. Cada sala de aula, o ratio de 50 estudantes. O ratio de estudantes, o ratio de estudantes, o ratio de estudantes, não é uma língua da instrução, não é uma língua da instrução. Antes de que a gente não se ensina, a gente não se preocupa, mas a gente não se ensina a capacidade de fazer a gente, mas bem menos habilidade e a língua portuguesa. Dulce da Costa, Jaime dos Santos, Dímen. O governo se cria regulamento de uma comunidade para a perfuração de uma língua da instrução, que garantia higiene. O governo se cria regulamento de uma comunidade para a perfuração de uma língua da instrução, que garantia higiene. do governo se cria regulamento para a área de uma língua da instrução. O governo se cria regulamento de uma floreça. O governo tem que atuar, o problema é o suficiente para a comunidade. Também falha sobre a perfuração antes do BTLP. A perfuração antes do BTLP tem que ativar, também a perfuração antes do BTLP e a bomba que oferece para a comunidade. Mas o tempo é que a gente pode fazer asunto e a bomba é ativar, então a gente pode oferecer para a comunidade. Toda a observação de MN e o terreno, a RNB Comunidade continua a enfrentar problemas. Nós vemos o Magenesan, Becora, Taibesi, Lahane, Cacaulidun, Manlewana, Tacitolo, Nofaten, Celotan. David Gonçalves, Leopoldina de Carvalho, GMN. Se for, pese a facilita a trabalhar Timor-Uansira no serviço ilegal e a Correia na Austrália, vai gerar reta um desastre. O secretário do Estado do Cefope, Rosário Araújo, durante o ano, o trabalhador Timor-Uansira no serviço ilegal e a nação Austrália no Correia Sul, o trabalhador do Barac, vai gerar reta um desastre. No contrato, o governo Haló, a companhia Cira e a nação grua, estabelece a ONAP. Também, o governo do Cefope, se for, pese a facilita o trabalhador Cira no serviço ilegal e a nação Austrália no Correia Sul, vai gerar reta um desastre. Rosário Araújo, a declaração, já foi na sua declaração, o trabalhador hito nulo resim, deve-se deslocar para a Austrália. O governo do Cefope, Rosário Araújo, a declaração, já foi na sua declaração, e o sistema, já foi na sua declaração. E a gente pode fazer asurances e serviços para o serviço de casa e atorrecer o sistema. Se o serviço de casa para o serviço de casa, não é o governo do governo, não é o controle. E a gente pode fazer asuranceses para o serviço de casa. Eu não consigo demorar agora! Eu não consigo ver como eu consigo desenhar Eu não consigo ver como eu o meu corpo Eu não consigo ver como eu não consigo ver e isso é um problema que a gente tem que fazer. Então, a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer isso, mas quando o desastre, a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer isso. Isso é um problema mesmo! Vamos ao fazer isso. Então, você tem que fazer isso. Você tem que respeito a cultura das as fazemos. Em respeito a cultura das as fazemos. Então, a gente tem que respeito a cultura das as fazemos. A Direção Nacional do Emprego Exterior, Filomeno Soares Ateten, Trabalhador XRNB, faz serviço em Austrália na Coreia Azul, para que faz serviço ilegal, não ocorre com a cooperação de Fopé, com a fila do Timor-Leste. A direção de Filomeno Soares, com a família de Trabalhador XRN, com a cooperação de Fopé, com a família de Trabalhador XRN, com a abelha de alaices com o sistema. Apoio e toma com a família de Trabalhador XRN. Há um problema na Austrália, em a escolha da MNB, com a alaices com o sistema, mais de 6.600 trabalhadores com o sistema. Portanto, a minha cara é possível a família de Trabalhador XRN. Devemos agora dar minha alma, minha alma, retornando a oportunidade da lei, a minha informação, a minha preparação, mas se dá o teu carinho, uma boa moda da família XRN, com a moral da XRN, com a família 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 XRN, e a que a gente vai dar minha segurança com o sistema. Lamberto da Silva, Jayman. O povo e a área rural continuam a ler com a estrada. O povo e a área rural continuam a ler com a estrada. O povo e a área rural continuam a ler com a estrada. O povo e a área rural continuam a ler com a estrada. O povo e a área rural continuam a ler com a estrada.